Santo do dia 12 de junho, São João de Sagum Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias, diariamente oramos por todos os nossos inscritos e nossos membros, que Deus Pai Todo-Poderoso, em Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre, amém. Santo do dia 12 de junho, São João de Sagum Oração, querido Deus, Trindade, somos agradecidos pelo amor que dedicas a todos nós, somos agradecidos porque envias ao mundo homens e mulheres que nos ajudam a conhecê-lo mais profundamente, Concedem-nos também, pela intercessão de São João de Sagum, conhecer vossos mistérios pela escuta da boa nova do Evangelho, por Cristo nosso Senhor, amém. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venanoso vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, O Pai Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nos perdoamos a quem nos tem ofendido, enao nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Irmãs e irmãos, roguemos a Deus que ouça os nossos pedidos e nos atenda, Pelo Santo Padre, o Papa, nossos bispos e todo o clero, com todo o povo confiado a seus cuidados, pela paz no mundo, pelo Brasil, e todos que trabalham e cuidam do bem comum, pelos doentes, pelas crianças e idosos, pelos viajantes, pelos que se sentem abandonados, por nossa comunidade, reunida com fé e devoção, no amor e temor de Deus, pelos homens e mulheres que consagram sua vida em favor do reino de Deus, pelos pedidos de todos que oram conosco, por nosso canal, nossos inscritos, nossos membros, nossas irmãs oradoras, e todos os nossos entes queridos, possam agradar-vos, ó Deus, as preces de vossa igreja, para que recebam por vossa misericórdia o que por nossos méritos não ousamos esperar, por Cristo, nosso Senhor, amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre, amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal, que o Senhor te abençoe agora e para sempre, amém.